clube box clube box não consigo falar isso e aí pessoal beleza tudo bem com vocês eu espero que sim galera aqui é o dark trazendo mais um vídeo para vocês e galera no vídeo de hoje eu vou dar aqui no jogo clube box tá ele vai estar dando um gc bem da hora mas não é hoje galera ele vai estar dando esse gc amanhã dia 12 do 12 de 2023 beleza galera o item é uma guitarra eu vou estar mostrando aqui para vocês gente ó tem aqui a guitarra que ele vai estar dando e você vai precisar de 200 moedas aqui do jogo vai estar pegando esse gc também temos aqui mais alguns itens que esse polar o gc aqui eu não sei se tem que fazer algumas coisas com uma dança aqui uma coisa assim e tem que ter 500 500 pontos né eu acho que é 500 pontos de dança alguma coisa assim esse aqui eu não pesquisei direito mas eu pesquisei sobre a guitarra para ver para vocês e galera o jeito certo 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 de vocês estarem conseguindo isso aqui eu tô aqui com meu amigo amazuli aqui escrito no canal gente que que todo do nada desapareceu sumiu morreu roupa na gente ele tava aqui comigo muito obrigado por aparecer aqui na gente cara e não morreu não cara simplesmente teleportou gente olha isso ele já tá aqui bom gente continuando aqui a as coisas não que ele falou lá que são as moedas só tem uma dinha que ficou aqui você vai estar pegando tá você vai tá pegando essas moedas tudinho e tem um lugar onde você pode ganhar bastante moeda deixa eu ver se ele vem aqui comigo vou falar aqui para ele vir aqui comigo vem aqui chamei ele para vir aqui comigo como só dá nós dois não serve gente o serve ainda vai ficar cheio amanhã então eu já tô trazendo antes para você estar pegando você está ali podendo entrar e tá pegando essas moedas aí para amanhã você só vem reivindicar seu item beleza gente aqui na torre tem essa torre aqui que é tipo um orbe você vai poder fazer mas galera aqui só é um teste quando tiver cheio você vai ter que ir ali ó onde está três pessoas você começa a tipo uma disputa se você ganhar primeiro você ganha bastante moeda aqui você vai ganhar se não me engano só uma moeda deixa eu entrar aqui será que ele vai entender mas a gente não vai junto né gente deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês e lá vai o dar que o peço menina e nas obras né fazer o que depois que a gente entra aqui na obra gente é só modifica algumas coisas tá modifica muito 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 eu vou estar fazendo aqui vocês vão ver que é bem rapidão eu espero que eu não esteja passando muita vergonha quando cair direto aqui né ó gente só foi o que eu quero falar olha isso cara olha isso meu Deus pode vai poder fazer isso aqui eu vou ter que procurar acredito que você tem que procurar aqui não onde é que o que vai encostar uma galera não tem pouco não faz isso aqui né deixa eu ver se eu acho aqui onde é para subir a tá ali ó no outro lado a gente é GG eu subimos aqui quase que eu caio já no comecinho aqui gente checkpoint olha aí como o cara é bom ah olha como o cara é bom cuidado com aquele a gente tá bugado a bola de fogo ali vai vir aqui gente vai subindo 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 eu tava com 200 e alguma coisa né até esqueci quanto de moeda eu tinha ali mas eu tinha 207 quando eu cheguei no jogo não sei agora e quando for as três pessoas galera vai vai ter um de modificação nas fases faz vou modificar um pouco mas não vai ficar muito difícil tá pelo menos normal isso aí aqui rapaz essa aqui tá grande eu tava ficando um pouco calado aí porque se eu não me concentrar é é o fim eu quero leve macete para quem quiser né um um dos meus inscritos aqui do canal que é viciado em óbvio me ensinou que é você já vira ele aqui no canal também é o natsu né deve ser nesse tipo de jogo e tá aqui gente quando a gente chegar aqui ó a gente vai pegar esse troféu ó GG pegando troféu primeiro lugar a gente vai ganhar essas moedas aí mas é bom você tá fazendo com mais gente caso você chegue no serviço é muito vazio chame seus amigos que queiram pegar a guitarra velho é jogo rápido isso não demora tanto chama seus amigos aí que você não tá conseguindo tudo junto hoje depois que você tiver fazendo isso você vê que já aumentou aqui mesmo é depois que vocês fizerem tudo isso eu vou mostrar para vocês a possivelmente né porque eu entrei no serve aqui com os adm está e eles que falaram que vai lançar dia 12 o gc e a partir do dia 12 vai além também desse vai lançar outros aqui do gc também parece e possivelmente pelo que ele me falou o gc vai estar destravado aqui gente ele me mostrou ele tá jogando junto com a gente aqui porque ele queria ver os bug do jogo tá então a gente fez um exorbe junto e ele não me ajudou a tá pegando as moedas para tá conseguindo o gc aqui tá a guitarra tá bem ali ó estão vendo gente tá fechado né vai ficar eu acho que vai ficar tipo assim aberto para esse lado aqui e você vai poder vir comprar aqui a guitarra eu acredito que seja aqui mas também tem outra casa de gc ali gente aqui é tipo um negócio aí dos instrumentos o gc história ele também falou que tem os itens aqui mas eu disse que eu fui dar uma olhada lá era pago então tem os itens aqui gente vamos conseguir entrar no servidor de novo eita ó tem os itens aqui eu não sei se ela pode vir aqui mas você já já tem um esperto aí ou vai vir para cá ou vai estar lá beleza gente então terminar o vídeo que que tu tá fazendo com a moça aí rapaz então gente eu acredito que o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado quem gostou não esquece de deixar o like se inscreveu no canal e ativa o vídeo tá recebendo a notificação dos novos vídeos então mas hoje está aí meu deus de me livre tá bom galera tamo junto até a próxima e fui